espiritual, que vai transformar a sua vida, é muito mais do que um conhecimento acadêmico, um conhecimento intelectual, então creia nisso em nome de Jesus, mergulhe no livro de Cantares, são só oito capítulos, se você não leu, você pode chegar ainda hoje na sua casa, ler quatro capítulos, amanhã mais quatro capítulos, ou se você chega hoje assim, cheio do Espírito Santo, já lê logo os oito capítulos, e você vê ali o encontro do noivo com a noiva, você crê em nome de Jesus, então não perca em mal oportunidade de ser tocado por Deus, pela unção, pela graça do Senhor Jesus, é diferente de um estudo apenas acadêmico, numa escola, numa faculdade, onde você recebe informação, conhecimento, aqui você vai receber o espiritual, sabedoria, inteligência espiritual, intimidade, você vai receber mais intimidade, mas depende de você crer e participar de todo o seu coração, aleluia, amém? Estamos esperando o pastor Paulo Canuto, que escreveu esse livro aqui, vou chamá-lo para vir aqui já, para darmos início a esse seminário, vai ser fora de série, irmão, convide alguém para vir amanhã, quem for participar do almoço, tem um valor lá do almoço, mas quem não for participar do almoço, é gratuito, vai ser bênção, vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor, ô glória a Deus, eu já estou muito abençoado, só o do pastor está aqui, poder estar aqui conosco, ele tem sido bênção para nós, para a igreja, sempre aqui, graças a Deus, e hoje vai ser melhor ainda, em nome de Jesus, porque Jesus está aqui, amém? Então vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor, Deus abençoe. Amém, 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 pode até melhorar o aplauso, não é, para Jesus, dá mais forte, mais forte, ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor, a ele todo louvor. Gente, maravilhoso estamos aqui, para iniciar esse seminário sobre cantares, o Cântico dos Cânticos, é um livro, é um livro a ser lido, estudado, meditado, para ser compreendido como uma alegoria, porque é um livro de uma leitura alegórica, se você lê ele da maneira que está dentro de um campo literário, então você vai ver que é um romance, muito bem construído, muito bem elaborado, e vai ver o respeito de um homem pela mulher, de uma mulher para com um homem, ou do esposo para com a esposa, como eles se comportavam, então é um livro de um romance, muito profundo, não é, e aí nascem duas figuras, um rei, chamado Salomão, e uma princesa, que é a Sulamita, não é, então da onde vem, esta princesa, alguém, escreveu outros livros, e a tiveram como camponesa, mas na verdade ela é uma princesa, porque no final a leitura, o próprio livro, vai transformando ela numa princesa, pela função que ela exercia, então é um livro muito interessante para a gente estudar sim, meditar, pesquisar, analisar e adquirir conhecimento e entendimento, às vezes a gente tem o conhecimento das coisas, mas não temos o entendimento, e é muito importante conhecer e entender, então se a gente lê de um modo, como está escrito, literal, o livro você vai ver que é um romance, mas quando você já olha para ele, faz uma leitura dele no campo analógico, exercendo uma analogia das coisas, das figuras, daquilo que está ali como árvore, frutos, perfumes, como nardo, mirra, todo tipo de frutos que tem ali, árvores frutíferas, e árvores de alto valor, de madeira, de alto padrão, você vai ver que dentro da analogia você vê uma estrutura, uma base estrutural do cristianismo e da família, ele vai falar muito sobre família, o relacionamento, o entendimento do amor, a compreensão, de entender a fraqueza de um no outro, fica bem claro, o momento que o Salomão ali, sente fraqueza e ele quer ir além do que deve ir, aí você vê que a Sulamita segura ele, dentro de um campo bem analógico, ela constrói dentro dele um sentimento bem bacana por ela, e vice-versa, então você dentro do campo desse livro, lendo ele analogicamente, a gente tira a estrutura do Cristo para com a igreja, e a estrutura da igreja para com Cristo, amém? Mas quando a gente faz uma leitura no terceiro nível, que é alegórico, um campo de alegoria, então aí tudo muda, é um livro a ser lido de um modo alegórico, é lindo o literal, é lindo o analógico, mas a alegoria que este livro traz, é que fundamenta, aquilo que o pastor já falou aqui, e que foi cantado, sobre a noiva, conhecimento, entendimento, e compreensão das coisas, então eu levei, 15 anos estudando esse livro, porque quando eu cheguei na casa de recuperação, há 44 anos atrás, vai completar agora, eu vi algumas coisas, eu não sabia ler, nem escrever direito, mas eu ouvia a rapaziada falar muito desse livro, os caras que entendiam de Bíblia, pegava esse livro, tirava versículo, e mandava escrito para as noivas, para a namorada, para as mulheres, e eu parava diante desse livro, e falava assim, caramba, esse livro é sinistro, ele é esquisito, aí perguntei um dia, um rapaz, como é que era, ele falou assim, esse livro não tem nenhuma vez, escrito Deus, nem escrito Jesus, nem Espírito Santo, falei, ele anula a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquele rapaz falou para mim assim, ele é um livro romântico, e isso entrou no meu espírito, naqueles dias, começando a recuperar, porque Deus escreveu esse livro, qual é o fundamento, então eu não tive coragem nunca, de mandar uma notinha, para alguém, tirar desse livro alguma coisa, eu comecei a, a ler a Bíblia, fui aprendendo a ler, comecei a ler, e aí quando eu chegava no livro de Cantares, eu praticamente, eu lia de olho fechado, porque eu não entendia, porque não tem o nome Jesus, nem o nome Espírito Santo, e nem o nome Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, parecia não existir, e isto mexia comigo, e fui lendo assim, pulando, li a Bíblia seguida, doze vezes, para aprender a ler, li doze vezes, e as doze vezes, eu praticamente pulava Cantares, depois de ler o Antigo Testamento, cinquenta vezes, e eu praticamente pulava Cantares, mas passou-se, uns quinze anos, eu meditando, procurando livros, estudando livros, e tentando entender esse livro, até que uma madrugada, Jesus chegou para mim, e falou bem assim, Paulo, eu vou abrir Cantares para você, Aleluia, eu vou te explicar, o que é isso aqui, a essência das coisas, a estrutura das coisas, se você entender este livro, um dia, você vai levar a minha igreja, a viver uma unidade na terra, e eu achei aquilo bacana, eu falei, eu quero então entender este livro, aí Jesus falou comigo assim, eu quero que você pegue, é isso, a Bíblia, ou até o livro, se você tiver, se você ainda não leu este livro, você tem que ler, este livro aqui, não é um livro romântico, ele está sobre a igreja e Cristo, ele é inteiramente, sobre a igreja e Cristo, ele é todo alegórico, é o campo da alegoria, por isso que eu escrevi, e só escrevi também, porque Jesus liberou para escrever, então aqui dentro está a estrutura, daquilo que eu preciso entender, quem sou eu em Cristo Jesus, e quem é Cristo Jesus em mim, amém? quando a gente lê ali, Mateus capítulo 25, a gente vai ver que a noiva sai ao encontro, ela vai ao encontro de Cristo, então, há um encontro, nós vamos ter um encontro real, na eternidade, quem crê que vai encontrar com Cristo, na eternidade? para isso, para isso a gente tem que entender, quem sou eu, em Cristo, quem sou eu para Cristo, aleluia, para que eu sirvo aqui na terra, qual o propósito que Deus tem, e me chamar, para ser igreja plantada, como reino implantado na terra, um território onde só Deus reina, aleluia, o diabo não reina em nós, o demônio não reina em nós, só Deus reina, aleluia, quem crê nisso, aí diga glória a Deus, o diabo não reina aqui dentro, só Deus reina, aleluia, se entrar endemoniado aqui, ele cai no chão, distribuja, e a gente expulsa o demônio, porque esse ambiente está construído, para adorar o Criador, aleluia, levante sua mão e diga, eu sou a igreja, lavada e remida, pelo sangue do Cordeiro, e lavado, pela palavra, pela água, que é a palavra de Deus, aleluia, quando você for ler, cantar, já abre aí na capítulo 1 mesmo, para a gente começar a entender, a gente tem que entender, também primeiro, quantos cânticos, foram escritos, por Salomão, mil e cinco, livros, de cânticos, nós não temos eles, nós temos um na Bíblia, e Deus escolheu, esse aqui, lá no livro, de primeira reis, capítulo 4, versículo 32, Lá vai dizer que, Salomão escreveu, três mil provérbios, que compõem o livro de provérbios, e cento, mil e, melhor, mil e cinco cânticos, veja bem, três mil provérbios, você pode até olhar aí, primeira reis, capítulo 4, versículo 32, você pode até olhar aí, para ficar mais visual, já que é um seminário, a gente vai, pelo campo do ensino, do aprendizado, amém? Então você lendo aí, você vai ver, que ele escreveu, três mil provérbios, primeira reis, quatro, 32, não é isso? Três mil provérbios, e quantos cânticos? mil e cinco cânticos, então o que esse camarada, escreveu, era fabuloso, e Deus, no meio de mil e cinco, Deus escolhe, oito capítulos, para fazer, nesse capítulo, desses oito capítulos, a maior alegoria, da história da humanidade, aleluia, ele iria escrever, segredos, tão profundos, que só, o próprio Deus, pode dar o discernimento, ou entendimento, ou uma revelação, ou uma visão, de conhecimento, sobre isso, porque são oito capítulos, e o versículo, já começa a dizer assim, versículo dois, é o melhor, beija-me com os beijos, da tua boca, porque me melhor, é o teu amor, do que o vinho, para entender, esse aqui, meu irmão, está no campo, de uma, alegoria, tão grande, tão profunda, que a gente, precisa entender, está escrito, aí no livro, que eu escrevi, isso aqui, está bem claro, que é, extrair, o DNA, de Cristo, para dentro, de você, aleluia, o DNA, da palavra, um beijo, de dez segundos, é capaz, de gerar, o DNA, de quem, beijou, que está sendo beijado, o DNA, dessa pessoa, fica dentro, do outro, pelo tempo, de horas, que dá para tirar, o DNA, toda a estrutura, do outro, ela está dizendo, eu quero ter, o DNA, da tua palavra, aleluia, eu quero ter, a estrutura, dos teus ensinos, eu quero entender, o que, porque eu sou igreja, aleluia, eu quero entender, qual é, o propósito, então, ela está, abrindo o coração, está dizendo, me melhor, é o amor, do que o vinho, do que a alegria, externa, do que o prazer, transitório, o amor, o beijo, beija-me, com beijo, da tua boca, ou seja, me marca, com as tuas promessas, quem tem promessa, do céu, aqui, levante a mão, aleluia, pastor falou, que a gente, que nós somos, sobreviventes, de uma, pandemia, e somos mesmo, mas, porque somos, sobreviventes, porque Deus, tem um propósito, na nossa vida, não terminou, o propósito, e nós, podemos desenvolver, o propósito, aqui, você vai vendo, coisas tremendo, ela diz assim, suave, a aroma, do teu gueto, como, um gueto, derramado, é o teu nome, está falando, o poder, do nome, de Jesus, ela está, dizendo assim, teu nome, é sobre, todos os nomes, aleluia, aleluia, levante sua mão, e diga, glória a Deus, nome derramado, em toda a terra, este nome, diante dele, todos os joelhos, se dobrará, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua, confessará, que Jesus, é o Senhor, aleluia, mas, quem vai levar, isto, as nações, a igreja, se a igreja, não for, esse nome, não alcança, o projeto, não havia, um propósito, entre Sulamita, e Salomão, primeiro, que ela, era um bem, de penhora, ele não podia, usá-la, era um bem, de penhora, ela estava, apenhorada, a nação, dela, devia, uma dívida, devia, um percentual, uma soma, absurda, Salomão, então, pega a princesa, como bem, de penhora, ou, até que as dívidas, sejam pagas, e quando você, tem um bem, de penhora, você não pode, usar, aquele bem, enquanto, a dívida, não for quitada, ou a lei, julgar o propósito, e você, por definição, da lei, ser dono, daquele objeto, não se usa, o bem, de penhora, então, ele, sabia, que não poderia usar, e ele se apaixona, por ela, e ela, por ele, então, esse momento, aqui é um momento, de crise existencial, se ela, se entrega, para ele, destrói, a nação dela, não tinha, mais como, pagar a dívida, se ele, a usa, ele, perde, o poder, da palavra, meu Deus, que coisa, não é? então, ele tinha, que assumir, um sentimento, até, resolver, a questão, por isso, quando você, lê aqui, por isso, que vai dizer, nome derramado, mas, quando você, lê o versículo 5, olha só, o que, que ela diz, eu estou morena, mas, sou formosa, amém? Amém? Fale comigo, bem forte, eu estou morena, mas, sou formosa, agora, é interessante, aquilo que ela diz, estou morena, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão, eu estou, então, ela está dizendo, eu não sou assim, ela diz assim, como as tendas de Kedar, que eram as tendas, os árabes, construíam as suas tendas, nos desertos, com pele de cabra, e aquilo ali, muitas vezes, queimava a pele por fora, mas, mantinha por dentro, a temperatura, aleluia, ela, estava ali, as, as, pele, que formava essa tenda, o sol causticante, ela retia, ela segurava, o calor, para não entrar, dentro da tenda, e destruir, então, ela enfrentava, as tempestades, de sol, de areia, de vento, de água, de chuva, as tempestades, o dia causticante, do dia, do sol do dia, chegando, a 60, e até 70 graus, centígrafo, acima, e a noite, 13 graus, abaixo de zero, então, quando ela está dizendo assim, eu estou morena, mas sou formosa, ela está dizendo, eu posso estar queimado, pelo sol, que me queima externamente, mas, por dentro, eu tenho o meu valor, aleluia, eu tenho minhas virtudes, eu tenho minhas qualidades, eu tenho meus desejos, eu defino aquilo, aquilo que eu quero, a igreja, não está na terra, para ser uma marionete, jogada de um lado, para o outro, não você, tem que saber, o que você quer, nesta terra, quem quer ser cheio, do Espírito Santo, levante a mão, diga Senhor Jesus, eu quero ser cheio, do Espírito Santo, para te adorar, então ela avisa, a Jerusalém, a Israel, ela avisa a nação, ela diz, eu estou, mas, eu não sou assim, aleluia, eu sou como as tendas, de quedar, suportando meus calores, suportando meus ventos, suportando minhas temperas, porém, ela diz, por dentro, olha que coisa linda, ela diz, como as cortinas, de Salomão, gente, isso aqui, por dentro, era a coisa, mais linda, que existia, o que ela quer dizer, é o seguinte, que o que me, me impacta, vem me impactar, para o lado de fora, não me contamina, do lado de dentro, aleluia, você pode, passar a guerra, que for, a perseguição, que for, a humilhação, que for, mas você, não muda, diante de Jesus Cristo, aleluia, quem crê em Jesus, é que levante a mão, você não muda, o seu modo de crer, você passa, pelas suas perdas, pelas suas derrotas, pelos devaneios, que a vida constrói, mas por dentro, você tem sua elegância, você tem dons, ministeriais, você tem frutos, espirituais, isso que você, não está entendendo, eu estou dizendo, que lá de fora, ainda que tudo, se corrompa, por dentro, tudo se constrói, aleluia, aleluia, se alguém, olhar dentro de você, vai ver, que você é uma pessoa, submissa a Deus, humilde, obediente, santo e adorador, quem quer ser humilde, levante a mão, diga assim, Senhor, eu preciso, dessa formosura, humildade, submissão, obediência, santidade, e adoração, aleluia, são os níveis, que ela alcançou, no seu interior, o mesmo nível, de Cristo, quais são, os cinco pilares, que Cristo mostrou, aqui na terra, pelo qual, ele se construiu, filho de Deus, humildade, submissão, obediência, santidade, e adoração, então, olha para quem, está do seu lado, diga assim, ainda que, a parte externa, seja queimada, pelo sol da injustiça, pelo sol da ignorância, pelos ataques malignos, contudo, o meu interior, haja formosura, para adorar, para humilhar, para submeter, para obedecer, e viver, santidade, aleluia, separado do pecado, é isto gente, que vai nos levar, a derramar, o nome de Jesus, amém, então, se a gente, não entender, o que é ser, para viver, a gente, nunca vai chegar, em lugar nenhum, qualquer ataque, interno, qualquer ataque, externo, destrói o interno, mas ela não, ela está dizendo assim, eu sou como as tendas, de quedar, aleluia, por fora, estão escurecido, queimado, manchado, pelas poeiras, da vida, marcado, pelas cicatrizes, de um sol, que queimou, mas por dentro, eu sou como as cortinas, de Salomão, aleluia, com seus desenhos, com as suas, com seus tecidos, de mil, três mil fios, meu Deus, meu Deus, aleluia, está falando de seda, que não se rasga, de três mil fios, você compra um lençol, de trezentos fios, já é uma coisa, lindíssima, não é, não amarrota, não estraga, compra um lençol, de linho, de trezentos fios, às vezes, a gente hospeda, em hotel, no mundo afora, principalmente, na Ásia, Europa, que eles vão até chique, as pessoas colocam a gente lá, dá até medo de dormir no lençol, de tão gostoso que é, até as casas, você dormir e não acordar mais, porque gente, é seda pura, ela está dizendo assim, o meu interior, é como as cortinas de Salomão, aleluia, aleluia, nada amarrota, nada desorganiza, mas por fora, eu sou como as tendas de que dar, resistindo às tempestades, resistindo aos impactos da vida, às doenças, às perseguições, às mentiras, calúnia, eu consigo resistir por fora, e me manter viva por dentro, aleluia, levante sua mão, diga assim, todos os meus sonhos, estão fundamentados, em Cristo Jesus, olha que coisa isso aqui, estou fazendo uma introdução, para a gente mais tarde, entrar no ensino, mas olha, quando comecei com você, diz assim, não olhe para o eu estar, morena, aleluia, não olhe para o eu estar, morena, não olhe para o eu estar, ela está dizendo, eu estou assim, mas eu não sou assim, aleluia, eu não nasci para viver fracasso, eu nasci para viver a vitória, eu não nasci para viver maldição, eu nasci para viver a bênção, eu não nasci para o fracasso, eu nasci para o sucesso, cara, você não é para viver, você é feito para ganhar, coloque a mão no peito, e diga, eu creio Senhor, que o Senhor me construiu, para o sucesso, para a vitória, em nome de Jesus, não importa se o sol te queimou, não importa se as coisas, desgringolaram, o importante é que ela fala no verso 6, não olhe para o eu estar, morena, porque o sol, me queimou, os filhos de minha mãe, ela está falando da nação dela, os filhos de minha mãe, se indignaram contra mim, me expuseram, por guarda de vinhas, a vinha porém, que me pertence, não a guardei, olha só, é o momento, de uma crise, existencial, que a gente entra nelas, mas olha a expressão, dela dizer assim, os filhos de minha mãe, se indignaram contra mim, expuseram por guarda, olha só gente, o sol, porque o sol, me queimou, o sol da injustiça, ou seja, o pai dela, não teve outra saída, e a nação mãe, empurrou ela, para o ambiente, onde ela seria um bem de penhora, então ela está dizendo, agora eu estou tomando conta, de vinha dos outros, e a minha vinha, o que é meu, eu não consegui guardar, quantos se perdem, no meio de uma luta, de um momento, de uma dor, de uma perseguição, de uma rejeição, de uma desilusão, a gente cede, porque, de repente, essa mocinha, foi tão aplaudida, tão ovacionada, junto ao seu pai, cresceu num ambiente, tão maravilhoso, nunca pensou, que um dia, os filhos, a mãe nação, se indignaria, de tal maneira, que pegaria seu pai, não tem mais jeito, ou penhora a sua filha, ou perde o trono, e a nação, vai ser, levada por alguma outra nação, e perde o título, de nação, e vai viver, como povo escravizado, então o pai, pega a filha, penhora a filha, com o rei Salomão, e agora, essa filha, penhorada, ela é, o valor, que paga, a sua, dívida, aleluia, ou a dívida, da nação, isso aqui, para nós, é importante, porque a gente, chega na cidade, é humilhado, é rejeitado, mas a gente, crê, que um dia, aquela cidade, será salva, cheia do Espírito, de Deus, aleluia, porque o preço, que a gente, paga, vale a pena, aleluia, então ela está, dizendo assim, não olhe para o eu estar, eu estou, mas não sou, tem hora, que a gente, fica indignado, eu tenho visto, muitos cristãos, indignados, com a situação, brasileira, e eu falo para eles, cara, você não tem que se indignar, ah, mas o que faz com o presidente, o que faz com isso, com aquilo, esses caras, tinham que morrer, eu falei, não, não tem que morrer, eles tem que ser salvos, aleluia, aleluia, ah, tem que destruir isso, destruir aquilo, lá no Planalto do Brasil, não tem, tem que construir, foi Deus, que colocou, o governo lá, senhor, Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, foi, então, Deus por si, se basta, Deus por si, se basta, aleluia, o que eu tenho que fazer, é orar, interceder, e acreditar, o sol da injustiça, vai passar, e o sol da justiça, vai brilhar, quem crê nisso, aí diga a glória a Deus, eu tenho que pagar, o meu preço, pela nação, eu não posso entender, que sou eu, que vou salvar o Brasil, eu tenho que entender, que é meu Deus, que vai salvar o Brasil, não sou eu, que vou levantar a bandeira, é o Espírito Santo, aleluia, quem crê, que o Brasil, será salvo, aí levante a mão, diga a glória a Deus, ela acreditava, que a nação dela, seria, salva, aleluia, eu, eu creio no Brasil, nas mãos de Deus, mas, cara, quem colocou Messias lá, foi Deus, ou Messias, os dois, não é? Messias divino, e o Messias humano, então, Deus, por si, se basta, essa menina, ela está dando, uma aula para a gente, ela está dizendo, a vinha, que, é interessante, quando você ler, esse versículo 6, porque ele, vem tão carregado, olha só, vamos ler de novo, não olhe para eu estar morena, porque o sol, me queimou, os filhos de minha mãe, se indignaram contra mim, me puseram, por guarda de vinhas, por guarda de vinhas, e a vinha, que eu deveria guardar, essa eu não guardei, quer dizer, ela vai tomar conta, de uma série, de coisas, plural, e o singular, dela, o projeto, dela, o sonho, dela, estava subjugado, aquilo ali, mas, a hora, que a dívida, fosse quitada, ela voltaria, a sonhar, então, se você, está dentro de uma guerra, dentro de uma luta, essa luta, vai passar, aleluia, quem crê nisso, levante a mão, diga comigo, eu creio Senhor, que a minha luta, vai passar, a minha dor, vai passar, meu gemido, vai cessar, porque eu creio, eu creio, que a dívida, está paga, aleluia, aleluia, Deus escolheu a gente, se eu falhar, Deus não vai falhar, gente, se eu fracassar, o céu não fracassa, então, eu tenho que me manter, e dizer, eu estou assim, mas não sou assim, aleluia, posso ser um pouco ranzinza, um pouco esquisito, bem, eu no caso, sou esquisito, o tempo todo, aleluia, mas eu tenho que crer, que o meu choro, não é eterno, ele dura uma noite, uma noite ele passa, o amanhã chega, aleluia, quem crê nisso, vai diga glória a Deus, ela está dando uma aula, para a gente, como igreja, direcionando, falando, cara, o sol da injustiça, vai te pegar um dia, mas saiba, você é tenta de quedar, vai segurar o calor, do lado de fora, vai segurar a temperatura, e vai deixar o lado interno, com a temperatura ambiente, aleluia, e o lado interno, vai mostrar suas cortinas, suas cores, quando a luz bate, naquele pano, de mil e tantos fios, você vê uma série, de cores lindas, que emana, dali de dentro dos fios, você está falando, de virtude, qualidade, presença, do Espírito Santo, da graça, manifestada, no meu interior, aleluia, então o que é meu, uma hora, eu volto para lá, eu não creio, que Deus, como a própria, Jair Messias Bolsonaro, falou, que foi orientado, por Deus, para escrever, e falar, para toda a nação, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, o cara, levou facada, já fez, não sei quanto é cirurgia, e está vivo, então, meu irmão, quem é, qualquer homem, com poder, na ponta de uma caneta, para tirar o direito, de que Deus, deu para alguém, aleluia, aleluia, quem pode tirar o direito, na igreja, de ser cheia, do Espírito Santo, Deus, prometeu, que nos últimos dias, derramaria, do seu Espírito, sobre toda a carne, eu creio nisso, quem crê nisso, então, você olhando aqui, você vai vendo, aí, quando, chega no versículo 7, diz, diz, ó amado, da minha alma, onde apacento, teu rebanho, onde fazes, repousar, pelo meio dia, para que eu, ande, para que eu, não ande vagando, junto a rebanho, dos teus estrangeiros, olha a resposta, no verso 8, se tu não sabes, o mais formoso, entre as mulheres, segue a pesada, do rebanho, aleluia, aleluia, e apacenta, teus cabritos, junto as tendas, dos pastores, segue as pesadas, e apacenta, teus cabritinhos, teus sonhos, suas inseguranças, coloca ali, aleluia, vai passar, vai acalmar, esse capítulo 1, é tão estruturado, gente, a gente parar, para ler isso aqui, é maravilhoso demais, vai ser comparada, muitas coisas aqui, vai mostrar, os seus enfeites, vai mostrar, a sua grandeza, quando a gente, olha o versículo 12, enquanto o rei, está assentado, a sua mesa, o meu nardo, exala o seu perfume, aleluia, aleluia, fale comigo, esse versículo 12, todo mundo junto, 1, 2, 3, e, quando o rei, está assentado, a sua mesa, o meu nardo, exala o seu perfume, aleluia, aleluia, quem crê nisso aqui, diga glória a Deus, quando o rei, está assentado, a mesa, eu estou exalando, estou exalando, aroma, não estou exalando, ódio, angústia, depressão, não, ele está lá, sentado, no trono, a mesa, e eu estou exalando, o meu nardo, há uma fonte, de um são, dentro de mim, quem crê nisso, aí, diga glória a Deus, há um são, dentro de você, quando aquela, mulher, chegou, Maria, quem que ela quebrou, um vaso de alabastro, com perfume de que? De nardo, um valor altíssimo, gente, ela está dizendo, eu tenho o mesmo cheiro dele, eu tenho a mesma unção dele, se nós entendêssemos, o que é viver as três unções de Cristo, é que a gente não vive, e também se pregam muito pouco sobre isso, apesar de que isso aqui, eu escrevi no livro, tudo começou assim, um sobrenatural, as três unções, unção preventiva, unção curativa, unção permissiva, entender, que as unções, é que muda a gente, meu nardo, aleluia, olha bem, de novo, enquanto o rei está, assentado, a sua mesa, o meu nardo, exala o seu, perfume, exale, tem algo dentro de você, a ser exalado, e preencher ambiente, quem crê nisso, aí diga a glória a Deus, o meu amado, é para mim, um saquetel de mirra, posto entre os meus seios, olha o que ela está dizendo, o meu amado, para mim, é como um saquetel de mirra, entre os meus seios, está falando do coração, de dentro, um saquetel de mirra, as grandes mulheres, daquela época, das rainhas, as mulheres da alta sociedade, em ambientes festivos, muito, muito batalado, de poder, aquisitivo, real, lá para cima, quando elas, entrava nos palácios, da festa, abriu um saquetelzinho, de mirra, entre os seios, para exalar aroma, no ambiente, cara, a igreja aqui, está dizendo, o meu amado, é para mim, um saquetel, aleluia, aleluia, será que ele, é esse saquetelzinho, de mirra, entre os seus seios, dentro do seu coração, dentro dos seus sonhos, aleluia, seio, quer dizer, cavidade, será que ele, está na sua cavidade, hoje, seu campo de alma, hoje, aleluia, para você, exalar o seu aroma, o aroma do céu, aqui hoje, exalar, cheiro de milagre, aqui dentro, hoje, exalar o cheiro, aonde o paralítico, vai andar, porque o ambiente, está tomado, pelo poder da cura, pelo dom de curar, quem crê nisso, aí, diga glória a Deus, exalar uma profecia, profetizar, aqui dentro, exalar, uma interpretação, de língua, alguém fala em língua, você interpreta, aleluia, uma inspiração, profética, um cântico, espiritual, gente, o saquetel, está entre o nosso seio, aleluia, mas quem é o saquetel, é Cristo, ela está dizendo, o rei, era o amado dela, enquanto ele está à mesa, eu exalo, ele é para mim, um saquetel de mirra, eu exalo, o seu cheiro, e aí, a gente para, para perguntar, que cheiro estamos exalando, que perfume estamos exalando, se a gente parar, para estudar Cantares, seus outros capítulos, é mudar de vida, gente, é mudar completamente, olha o versículo 14, o que diz aí, como, acima de flores, de rena, nas vinhas, de egide, é para mim, o meu amado, o elogio, gente, a beleza, do relacionamento, as comparações, será que nós, amamos Cristo, como ele é, de verdade, ou nós, amamos ele, só porque ele é o nosso, salvador, ou amamos, por aquilo que ele é, ou por aquilo que ele faz, nós, muitas vezes, honramos, por aquilo que ele faz, e não por aquilo que ele é, não me interessa, se eu estou em treva, eu creio nele, da mesma maneira, aleluia, 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 eu dizimo, porque ele me prospera, ou eu dizimo, porque é mandamento, eu oferto, porque ele me prospera, ou eu oferto, porque é mandamento, gente, eu adoro, porque ele me abençoa, ou eu adoro, porque ele é, rei dos reis, senhor dos senhores, quem crê, que ele é digno, de toda honra, glória e louvor, diga a glória a Deus, então gente, é importante, a gente prestar atenção, tentar entender, a estrutura das coisas, quem somos nós, uma igreja, uma igreja, no mundo infernal, no meio de lobos, atacado por vendavais, e tempestade de todos os lados, para cobrir uma dívida, pagar um preço, pela humildade, pela submissão, pela obediência, pela santidade, e pela adoração, pagar um preço, alguém tem que olhar para mim, e saber, esse cara, é de Deus, aleluia, coloque a mão no coração, e diga, alguém tem que olhar para mim, e saber, essa pessoa, é de Deus, é de Deus, não importa a gente, deixa o pau quebrar, Cristo está com você, aleluia, aleluia, diga a glória a Deus, olha o versículo 15 aí, estou no capítulo 1, eis que és formosa, ó querida minha, eis que, és formosa, os teus olhos, são como o que? com os olhos, como de quem? meu Deus, está falando de visão, gente, eu escrevi isso aí no livro, o livro está bem claro sobre isso, a pombinha, a única ave, de toda espécie, de ave que voa, ou que anda na terra, toda espécie de ave, é a única, que tem uma visão, 360 graus, aleluia, é a única ave, que chega o momento, na sua visão, que ela fecha, de tal maneira, que ela consegue se ver, o que Jesus está dizendo aqui, querida minha, a tua visão em mim, é tão perfeita, que uma hora, você me vê em você, aleluia, e eu te vejo em mim, aleluia, ou seja, seu olhar, por onde for, ele circunda, meus propósitos, meus pensamentos, minhas ideias, e uma hora, você se vê em mim, aleluia, e eu me vejo em você, olha que coisa tremenda, sabe enfrentar as tempestades, enfrentar as coisas difíceis, isso aqui, tem muita coisa aí, que é importante, mas o verso 16, olha que coisa linda, é isso aqui, como és formoso, amado meu, e amável, como és amável, o nosso leito, é veçoso de folhas, as traves da nossa cama, são de cedro, e os seus caibros, de cipreste, aleluia, quer dizer, aqui você vê, três coisas, leito, casa, e, e teto, olha só, a segurança, está falando de, certeza absoluta, o nosso leito, relacionamento, intimidade, Cristo quer isto, gente, Cristo quer mais do que uma pessoa perto dele, ele quer a pessoa íntima dele, íntima, Jesus quer te revelar, segredo que ninguém, pode receber, aleluia, aleluia, mas ele para revelar, tem que ter intimidade, quanto mais íntima a pessoa for, mais você dialoga com essa pessoa, e fala de coisas, secretas, seletas, coisas exclusivas, aleluia, porque que João vai escrever Apocalipse, porque é o único que ficou ao pé da cruz, por ele ter ficado ali, ele vai receber segredos, aleluia, quem que é segredo do céu, aqui levante a mão, aqui ela está dizendo bem claro, como é formoso, amado meu, o nosso leito é de viçosas folhas, a viçosas folhas, quer dizer, uma intimidade, um relacionamento, sem igual, aleluia, não é uma religiosidade, não é um religioso, nós não somos religiosos, nós temos um Deus, que nasceu, cresceu, viveu, morreu, e ressuscitou, aleluia, está à direita do Pai, intercede por nós, e ele quer nos dar a entender, sua intimidade, seus segredos, gente, eu estou dizendo isso, porque eu tenho muitas coisas com Jesus, mas eu paguei o preço, para poder viver o que eu vivo, lá atrás, quando não sabia ler, nem escrever, que ele me chama, fala, quer estudar comigo, três anos e seis meses, todos os dias, de três da manhã, oito da manhã, eu aceitei, não pensa que é simples, mas isso vai dar certo, isso vai dar certo, aleluia, ela está dizendo, eu vou pagar essa dívida, isso vai dar certo, glória a Deus, aleluia, quem crê nisso, aí diga glória a Deus, está falando de intimidade, de segredos, coisas seletas, coisas seletas, coisas profundas, veja aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, olha aí gente, acredite nisso, tem coisa que ainda não chegou, 1 Coríntios 2, 9, se possível colocar aqui, tem coisa que ainda não chegou, aos nossos ouvidos, tem coisa que ainda não chegou, ao nosso coração, amém, você crê nisto, você crê nisto, 1 Coríntios, 1 Coríntios, isso, olha só, como está escrito, coisas que ainda não viu, e ouvido não ouviu, não subiram ao nosso coração, homens, vamos ler todo mundo junto lá, vamos lá, vamos todo mundo junto, 2 e, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou, quem crê nisto aqui, diga glória a Deus, a coisa que Deus preparou para mim, quem crê que Ele te ama aqui, quem crê no amor dEle, então esse leite é vicioso de folhas, tem uma intimidade, tem coisa que o olho não viu, ouvido não ouviu, não se vê ao coração, mas Deus preservou para aqueles que o amam, se eu o amo, e Ele me ama, e é recíproco a minha intimidade com Ele, e minha fidelidade a Ele, então gente, coisa que está no céu, que ainda não saiu de lá, já desceu ao meu coração, aleluia, e eu posso guardar coisas dentro de mim, valiosíssimas, que ninguém pode tirar, aleluia, ninguém pode tirar, aí eu posso levar, 2 Coríntios capítulo 2, aí sim, 2 Coríntios 2,14, vai dizer, graças porém a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, em Cristo Jesus, que por meio de nós, leva a fragrância, o cheiro do seu conhecimento, em todo lugar, você crê nisto? Quem crê na fragrância do conhecimento? Intimidade, se houver intimidade, você vai ter um conhecimento diferenciado, porquê que Jesus tinha? Porque Ele tinha intimidade com o Pai, aleluia, o valor do preço foi pago, a igreja está pagando um preço, mas a igreja vai receber coisas sobrenaturais, eu creio que daqui um pouco, nós estamos debaixo de uma unção sobrenatural na terra, quem crê num avivamento aí maravilhoso? Levante a mão e diga, eu creio Senhor, algo sobrenatural, está vindo sobre a minha vida, eu sou a igreja, aleluia, eu sou a igreja, aleluia, então o conhecimento, desses escritos, viçosas folhas, é importante, as traves da nossa casa, são de cedro, meu irmão, está falando de segurança, está falando de coisas que não vão destruir, nada vai destruir, as travas da nossa casa, está falando de fundamento, está falando de doutrinas, aleluia, está falando que são travas, colunas de cedro, aonde é uma madeira de lei, que quando pousa nela um inseto, um bicho qualquer, que vai gerar um fungo, e esse fungo vai comer a madeira, como cupim, o que é essa madeira, de dentro dela, ela dentro dela tem uma resina, que ela transpira, e ela mata aquele bicho, aleluia, e cai em torno dela, cerca de 11 metros de diâmetro, ela joga no chão, e aquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquele fungo, se transforma em adubo, para sua raiz, ela suga, e se alimenta daquilo ali, o que está dizendo aqui, é que, ainda que o inferno venha contra nós, nós teremos a glória de extrair, até do diabo, adubo para nosso crescimento, aleluia, fonte de energia, glória a Deus, e não aceitar a derrota, aleluia, as travas, são de segurança, são cedro, aleluia, aleluia, levante a mão, de que assim, as colunas, os fundamentos, do meu relacionamento, com Jesus Cristo, é cedro, aleluia, quem crê nisto aqui, diga a glória a Deus, é cedro gente, que tem em si, uma resina, que pega, o problema, e transforma, em fonte de crescimento, aleluia, então nós somos, uma igreja gente, o céu está, querendo nos revelar isso, o teto diz, os seus caibros, de cipreste, olha só, está falando, da parte de cima, a estrutura, a cobertura, a varanda, aqui na língua original, mostra que as varandas, são caibros, para segurar o sol, segurar as intempéria, são de grande valor, então esses capítulos, capítulo 1, é uma maravilha, para a gente parar, meditar, estudar, agora, quando a gente, começar a estudar aqui, a gente vai entender, coisas, mais relevantes, olha só, como é que começa, o capítulo 2, eu sou, a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual lírio, entre os espinhos, tal é a minha querida, entre as donzelas, aleluia, gente, são coisas preciosas, como a sireira, entre as árvores do bosque, tal é o meu, amado, entre os jovens, desejo muito, com a sua sombra, debaixo dela, me assento, e os seus frutos, é doce, ao meu paladar, aleluia, isso aqui é coisa, para mim, para você, tirar, subsídios daqui, entender, que nós estamos, diante de um livro, que ensina, a ser igreja, aleluia, todos os livros, que a gente pegar, vai ensinar, muita coisa, mas cantares, ensina tudo, aleluia, aqui está, toda a base, do que é ser, filhos de Deus, servos de Deus, olha só, o versículo 4, do capítulo 2, leva a minha sala, de banquete, e o seu estandarte, sobre mim, é o, meu Deus, leva no ambiente, festivo, onde tem um banquete, onde está, todo mundo muito feliz, mas eu quero dizer, que o estandarte, a bandeira, da minha alegria, é o Senhor, é o amor, aleluia, é por amor, que eu estou aqui, é por amor, que eu não morri, é o amor do céu, que me preservou a vida, quem crê, que foi preservado, pelo amor, é o ágape, é o ágape, é o ágape de Deus, veja aí, como Paulo, fala sobre isso, aí no capítulo 3, de Efésios, verso 17, olha o que Paulo, fala, Efésios 3, 17, gente, criamos nisto, precisamos, crer nisto, precisamos, crer, aleluia, para que Cristo, olha, para que Cristo, habite pela fé, nos nossos, nos vossos corações, a fim de estarmos, arraigados, e fundados, no que? Arraigados, e fundados em? Aleluia, o estandarte é o amor, então, versículo 18, vai dizer, para que então, compreendemos aí, nós precisamos entender, isso aí, comprimento, profundidade, largura, e altura, deste amor, quem quer, quem quer ter, isso tudo aqui, diga, eu preciso, entender, qual é a largura, deste amor, a altura, deste amor, a profundidade, deste amor, e o cumprimento, deste amor, por mim, aleluia, quem crê, que Jesus te ama, aí, diga glória a Deus, está dizendo o que? não importa, estão me rejeitando, se o salão de festa, olha para mim, de cara torto, não importa, se eu entro na sala do banquete, todo mundo fica, contucando ali, ali um cristãozinho, crentinho, falsinho, não importa, porque o que eu tenho sobre mim, é o estandarte, é o amor de Deus, aleluia, eu sou alicerçado, e arraigado nele, ninguém me desarraiga, disto, não importa, se a sala de festa, estão desenhando de mim, de repente, ela entrou, com seus cabelos, cacheados, foi permitido, ela entrar no salão, pelo convite real, mas não era a mulher dele, não era a esposa dele, era um bem de penhora, mas de repente, uma permissão, e ela vai entrar, naquele salão de festa, no lugar real, e ela vê, as cotoveladinhas, olha aí, essa aí é, é a sulamita, é a queimada pelo sol, é a destruída, pela fome, pela nação dela, é vendida, é uma escrava, é a escrava do Salomão, que se apaixonou por ela, usa ela, não, ela olha e diz assim, não, a bandeira, sobre mim, é o amor, aleluia, aleluia, não me importa, que os olhos veem de mim, que as bocas falam de mim, o importante é que eu sinto, que nesse ambiente, Cristo me cobre, com o estandarte dele, e eu estou arraigado, e alicerçado, nesse amor, eu vivo a profundidade, desse amor, se alguém me jogar, lá no fundo da lama, esse amor, vai me tirar de lá, se eu subir de mar, ficar meio orgulhoso, esse amor, me puxa para baixo, aleluia, se esse amor, se eu abandono, quero me desviar, esse amor, me traz o direito, de novo, e a largura, e o cumprimento dele, é infalível, mas o versículo seguinte, ali, é tão importante, que é o versículo 19, olha só, veja isto, gente, que coisa maravilhosa, todo mundo junto, precisamos ler, esse versículo junto, vamos lá, um, dois, três, e, meu Deus, glória a Deus, ei, aleluia, glória a Deus, diga comigo só isso, para que sejais, cheios, de toda, a plenitude de Deus, quem quer ser cheio, de toda a plenitude de Deus, então ela está na sala, do banquete, de gente, ela está na sala, de juízo, sendo julgada, pelos olhares, pelos cotovelados, de um no outro, não é essa aí, a que está apenhorada, mas sou eu sim, mas o que está sobre mim, é o amor do rei, é o amor de Cristo Jesus, não me importa, o que digam, que me jogue na sarjeta, eu vivo o amor, arraigado, e alicerçado nele, nada me tira, do amor de Cristo, quem crê nisso, vai diga glória a Deus, para que sejais, cheios, da plenitude, de Deus, isso é cantares gente, isso é cantares, é o livro, ensinando a gente, a gente ser crente, ensinando a gente, a gente ser igreja, aleluia, a honrar o título, eu fui chamado, para fora, igreja, tradução literal, significa, chamados para fora, quem foi chamado, para fora da maldição, aqui levante a mão, fora do pecado, diga glória a Deus, fora da religiosidade, aleluia, você foi chamado, é para você viver, viver gente, viver, diga para quem está do outro lado, é para você viver, diga, leva a minha sala do banquete, seu estandarte, sua bandeira, sobre mim é o amor, é o amor, a bandeira, é o amor, que está te cobrindo aqui, igreja, é a bandeira do céu, é o Cristo, que triunfou, balançou a bandeira, lá no Calvário, ele gritou, tetelestai pai, está resolvido, está pago o valor do resgate, está aberta a porta do perdão, está vencido o satanás, aleluia, eu tenho a igreja na terra, que vai me honrar, e eu a honrarei, porque ela sabe o quanto eu amo, agora ela está mostrando ali, vê aqui, que a situação não era muito simples, ela diz assim, sustenta-me com passas, consola-me com maçãs, e eu me rendo em amor, aleluia, consola-me com, o que é passa gente, passa é uma uva desidratada, consola-me com passas, aleluia, o que ela está dizendo aqui, Senhor, o que me consola, são as promessas, que a uva passa, uma uva passa, é que sinal que tirou, a água e a acidez dela, e ela vai durar por tempo determinado, vai depender muito do ambiente, que ela vai ser colocada, e ela vai estar em todos os pratos e cardápios do mundo, aleluia, culinária mundial, usa passas, o mundo inteiro, e a uva passa, depois de desidratada, ela no ambiente dela, ela vive por décadas, e ela tem as mesmas qualidades, da uva nova, a única coisa que ela não tem, é acidez e água, o que é isso que ela quer dizer, a promessa que eu te faço é, que dentro de você não haja amargura, amargura, aleluia, amém gente, quem crê nas promessas de Deus, dão as promessas e cumprirão, me sustenta com a uva passa, ela está dizendo, sustenta-me com as tuas palavras, com as tuas promessas, quem crê que tu e a tua casa, será salvo, olha só gente, nós temos que crer nisto, sustenta-me com passas, é bacana quando você vê, a promessa se expressando, a promessa gritando, que vem Gênesis capítulo 21, capítulo 21, se não me falha a memória, versículo 17, gente, creia nisto, Gênesis 21, 17, eu creio, aleluia, eu creio, porque, meu irmão, diz para quem está do seu lado, a promessa, tem voz, a promessa, ela tem voz, há uma voz dentro de você, a hora que essa voz falar, a glória do céu, tencerá em você, onde você estiver, no ambiente que você estiver, a promessa vai falar, aleluia, quando você olha ali no Gênesis 21, 17, você vai ver isto, que a aga pega o menino, e vai entregar para a morte, vai entregar o menino para a morte, vai chorar, um tiro de pedra e arco de flecha, vai chorar, vai lamentar, vai viver, uma vida destruída, mas o que aconteceu, o que o anjo fala, e ouviu Deus, a voz de quem? Quem era a promessa? Era o menino, não era a aga, a aga não tinha a promessa, quem tinha a promessa, era o menino, dele, eu farei uma grande nação, Abraão, pode contar, os grãos de areia da terra, ele será tão numeroso, quanto esse, eu te prometi, abençoar, agora a aga no meio de uma crise, larga a limpar de uma bússola ali, versículo 15 e 16, ela larga a limpar de uma bússola, para ele morrer, e vai ficar distante, um tiro de flecha, para não ver o último suspiro, e lá ela está chorando amargamente, mas de repente, o anjo chega e diz para ela, o que é no verso 17, deixa eu falar por favor, capítulo 21 do Gênesis, olha só, é a promessa, ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo do Senhor a aga, desde que, olha só, o anjo bradou, o anjo de Deus, falou com a aga, desde que, os céus disse-lhe, que tem de aga, amém? Não temas, porque Deus ouviu o que? Deus ouviu o que gente? Desde aonde? Cara, onde você está? A voz da promessa vai gritar, eu creio nisso, então ela está dizendo assim, sustenta-me com passas, aleluia, levante sua mão e diga a Deus, sustenta-me com as passas, com as promessas, quem sustenta a igreja é promessa, gente, quem crê que vai morar na eternidade aqui, essa é a promessa maior, por ela a gente sofre, a gente paga o preço, mas nós vamos morar na eternidade, de aleluia, quem crê verá, quem não crê não vai ver, por isso Deus fala, ouvi a voz do menino, ele ouve a voz da promessa, promessa tem voz, gente, por isso ela te sustenta-me com passas, e consola-me com maçãs, maçãs é o que gente, é um fruto da hora, é um fruto que eu preciso consumir rápido, se não me falha a memória, capítulo 25 de provérbios, verso 11, acho que é ali, se não foi é o inverso, mas acho que é isso mesmo, 25, 11, vai dizer que, é isso mesmo, olha só, todo mundo junto, vamos ler ali, vamos lá, 1, 2, 3 e, aleluia, maçãs de ouro em salva de, que é a prata, é a redenção, que é a ouro, a soberania, a autoridade, então se houver a promessa da redenção, estiver dentro de mim, as maçãs serão servidas, se eu tenho convicção, que eu sou, uma bandeja de prata, aleluia, onde eu fui resgatado, pelo sangue do cordeiro, onde satanás, não tem mais poder, dentro, na minha vida, Deus coloca, as maçãs de ouro, aleluia, e a palavra, no seu tempo, se cumprirá, eu e a minha casa, seremos salvos, eu e a minha família, seremos salvos, eu vou prosperar, nessa terra, eu vou pregar o evangelho, até Jesus voltar, quem crê nisso aí, diga glória a Deus, eu serei cheio, do Espírito de Deus, consola-me com maçãs, sustenta-me com passas, e consola-me, consolar a gente, é um fruto da hora, a maçã, mesmo que você, coloque ela, num ambiente, bem preservado, com oito dias, ela dá uma broquinha, no meio dela, dentro dela, e se demorar, quando você abrir, ela está muito bonita, por fora, mas quando abre, tem uma broca, por dentro, já não serve, para o consumo, o que ela quer dizer assim, sustenta-me com promessas, e me consola, me alimenta, com aquilo que é para hoje, aleluia, o de hoje é para hoje, aleluia, hoje é para hoje, não é para amanhã, Deus, aleluia, hoje eu creio, no dia chamado hoje, quem crê nisso, aí diga glória a Deus, hoje é hoje, aleluia, hoje não é passa, hoje é maçã, hoje eu preciso ser curado, de uma enfermidade, é hoje, aleluia, hoje eu preciso ver paz, na minha casa, chegar em casa, está tudo na harmonia, quem crê nisso, aí diga glória a Deus, é maçã, é para hoje, tem coisa que é para hoje, gente, é maçã, é para agora, amanhã eu vou ver, não é hoje, não é fazer como o faraó, faraó, Moisés chega para ele, fala assim, quando você quer que eu tire, as rãs, ele disse amanhã, dormiu com as rãs, dormiu com as rãs, quando poderia viver a maçã, amanhã, Moisés olhou e falou, então, é o que você quer, é o que vai ser, vai dormir com as rãs, tem muita gente dormindo com rã, quando já poderia estar liberto, gente, pensa nisto, não é tempo de dormir com as rãs, levante a mão aí, coloque a mão no coração e diga, não é tempo, de dormir com as rãs, não é tempo gente, é tempo de dormir com a promessa, acordar com a promessa, ser liberto pela promessa, ser cheio do Espírito Santo pela promessa, diga, diga para quem está do seu lado, o tempo de ser cheio, cheio do Espírito Santo, cheio da promessa, este é o tempo, aleluia, aleluia, diga isso para quem está do seu lado, eu creio, que a vitória é agora, é agora, a vitória é hoje, vitória não é para amanhã, gente, vitória é para hoje, aleluia, aleluia, diga, eu creio Senhor, eu creio na minha vitória, então meu irmão, porquê que vai dormir com a praga, porquê que vai dormir com a praga, porquê que vai dormir com a praga, hoje é dia de maçã, a paça pode ser amanhã, mas a maçã é hoje, hoje eu quero me libertar, hoje eu quero ver a coisa livre na minha vida, hoje eu quero ser livre, levante a mão, diga, hoje eu quero, eu preciso, ser livre hoje, de qualquer tentação, do diabo, em nome de Jesus, hoje é o meu dia, de ver a glória de Deus, aleluia, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, feche os olhos por alguns minutinhos, bota a mão no seu coração, e diga isso para o Senhor, diga isso, eu creio Senhor Jesus, aleluia, diga, eu creio Senhor Jesus, que eu verei a glória do Senhor, na terra dos viventes, olha só, pega aí no livro de Êxodo, para você entender isso, versículo 8, é capítulo 8, versículo 9, disse Moisés, a faraó, diga-me, diz, quando hei de rogar a ti, pelos teus oficiais, por ti, pelos teus oficiais, para que as lãs se retirem de ti, da tua casa, e fiquem somente no rio, ele respondeu amanhã, é um idiota, está vendo, amanhã, cara, é ontem meu amigo, é ontem, será milagre para acontecer ontem, não amanhã, o cara vai dormir com a rã, diz, dormiu com a rã, diga para quem está do seu lado, dormiu, com as rãs, meu Deus, está cheio de gente, dormindo com as rãs, quando a maçã está agora, numa salva de prata, que sou eu, aleluia, é a palavra no seu tempo, então hoje, eu tenho que liberar um verbo, eu tenho que liberar um verbo, vamos nos colocar de pé, gente, está chegando o final aqui, o tempo passa muito rápido, mas nós vamos estudar isso amanhã, o dia inteiro, amém? se eu fosse você, eu não perderia, porque a gente vai entrar em área legal aqui, nós vamos entender o que é ser igreja, quem está entendendo hoje aqui, levante a mão, quem aprendeu alguma coisa, levante a mão, diga glória a Deus, e o livro de Cantares, que eu escrevi, vai estar ali fora, você vai ler esse livro, é isso que eu estou falando aqui, estou no enredo dele, mais ou menos, claro que eu estou aprimorando aqui, algumas coisas, porque na hora, algumas coisas, a nova entra, está aí gente, o faraó imbecil, quando queres que eu rogativo, teus oficiais, para que as rãs, fiquem somente no rio, respondeu ele no versículo 10, do capítulo 8, do êxito, amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, se é amanhã, meu amigo, dorme com as tuas rãs, será que você vai dormir, com as rãs hoje, ou vai preferir, ser bandeja de prata, com maçã de ouro, a palavra, no seu tempo, o tempo é chamado hoje, o tempo é chamado agora, eu creio numa igreja, que eu não estou vendo ainda, mas vou ver, eu não creio numa igreja fracassada, eu creio numa igreja virtuosa, a igreja do hoje, a igreja do hoje, hoje Senhor, eu preciso disso, não adianta, eu estou dentro da sala do banquete, ela quer dizer, julgada, subjugada, estou declarando tua bandeira sobre mim, amor, agora, estou sendo cheio da tua virtude, sustenta-me com passas, com as promessas, consola-me com maçã, agora, aleluia, expressa teu amor por mim, expressa teu carinho, expressa que eu sou importante para você, agora, hoje, nesse momento.